No domingo foi realizado o amistoso de basquete, o time trisidelense versus bacabal, que entraram em quadra e fizeram o bonito. Quem não deixou de ver essa grande partida foi o prefeito Fred Maia e o deputado estadual Vinícius Louro. E a gente está aqui prestigiando a abertura aqui, né, essa disputa que é só apenas um jogo, é uma disputa dos melhores aí, que eles formaram o time aí. E a gente tem o prazer de estar aqui participando e vendo que o esporte está crescendo em Trisdela do Vale. Quero aqui parabenizar o povo de Trisdela do Vale, parabenizar o município de Trisdela do Vale pelos seus 21 anos de emancipação política. E parabenizar também o prefeito Fred Maia, que vem fazendo inúmeras inaugurações no município de Trisdela do Vale. Isso é que importa, no momento de crise dessa tão difícil, o prefeito está aí entregando obras. O secretário diz estar satisfeito em ver que hoje o esporte na cidade não resume em futebol, mas em várias outras modalidades. No ginásio a gente está procurando desenvolver várias outras modalidades, como o badminton, como o basquete, o tênis, o vôlei, o handball. Então o Trisdela está andando para frente, mostrando que a gente vive de outros esportes, não só de futebol e futsal. Nada contra o futebol e futsal, porque aqui também a gente tem grande jogador de futebol e de futsal. A gente está trabalhando esse time também de futebol e futsal, mas temos que mostrar que existem outras modalidades, que a gente tem uma prata da casa de qualidade. Final do jogo, o time Trisdela se leva para casa mais um título de campeão. Trisdela 57, Bacabal 47.